Por vista algo tocante à posição do cidadão bonaeriano, Antônio Smira, e último de três anos aqui em Anan, onde costa que diretamente conectar com o Estado e a estrutura estatal que ocorre de encomissamento, roube renda e portar até a maioria renda na Buneiro a pensar que nós lhe arranha o nível de vida aqui na Buneiro que está semejante, igual, quase mesmo com a Holanda. E isso é um assunto. É mais, me por vista, trazendo da minha comunidade que Buneiro, famílias e cidadãos, vai atrás. E eu não quero exagerar, mas não vai basta atrás. Mas sobre uma coisa que eu não sabia que eu não tinha, mas eu não sabia que eu não tinha, mas eu não sabia que era em 2002, estava até em pobreza, mas que com a vida despes, e o nível de pobreza despes, com a desenvolvação, doritura é diferente, de câmbio, não está igual, que o primeiro, que o 10, 10, 10. Mas eu vejo o efeito da minha família, mas eu vejo o efeito da minha família, mas eu vejo o efeito da nossa juventude, mas eu vejo o efeito da nossa grande, mas eu vejo o efeito da minha família, e o efeito da minha família, então, senhor, tem aí essa visão, que a estrutura estatal não causa, ou não pode criar pobreza. Minuto, eu não estou de acordo com ele, e ainda não, eu não estou de acordo com ele, mas eu vejo o que ele se muda, mas eu vejo o que ele se muda, e o que ele se muda, e o que ele se muda, e os que ele se muda, e os que ele se muda, e os que ele se muda, que é o custo de vida a subir, não sei, tudo isso é que está aqui, que está muito mais triste, está com indicação científica do Nibut, que é um que eu vou mencionar, com uma boa clave com o nível de vida aqui na Boneiro, o tempo é agora, eu espero que está assim, que o 60% da população de Boneiro está vivendo um bom nível de uma vida normal. Eu quero dizer que não é um impacto socioeconômico com a mira, com a causa mais, não tem problema, mas tem família, tem educação e tem lançamento de muitos aqui na Boneiro. e para não olvidar nos grandes, não, e feito de essa aqui na vida de nos grandes, não.